Eu falei, CR7 carrega a seleção portuguesa há anos, até o avião de Portugal é ele que pilota. Aí como é que ele, aí o cara fala, mano, como é que ele pilota o avião se tem um piloto? Ué, ele chega lá no piloto e diz assim, eu sou o melhor, pode deixar que eu piloto o avião. Aí o piloto fala pra ele, mano, tu não é piloto, eu sou o melhor, posso até não ser, mas nem minha cabeça eu sou o melhor, cara, eu sou o piloto, mas nem minha cabeça eu sou o melhor, rapaz. Só me entrega essa chave aí, rapaz, eu sou o melhor, posso não ser, mas eu não quero saber, eu não vou entrar neste avião se eu não pilotar. Aí o piloto vai lá e tenta insistir com o CR7, mas eu sou o piloto, rapaz, eu sou o piloto do avião. Aí o CR7, não quero saber, eu tenho cinco bolas de ouro, você tem quantas? Não quero saber, eu sou o melhor, pode até não ser piloto de avião, não formado na carteira, tem carteira de piloto de avião, mas na minha cabeça eu sei tudo de avião, sei pilotar, sei voar com este avião, porque eu tenho vários avião, eu tenho jetinho, eu tu tenho jetinho, tu só piloto o avião. Eu vou pilotar este avião e não quero saber, eu sou o melhor, eu posso até não ser, mas nem minha cabeça eu sou o melhor e ponto final. Não queres ir, eu vou te amarrar lá na asa e tu vai lá de fora, porque eu sou o melhor.